Sentimentos tão incríveis Traz a paz de Deus Dá alívio, cura a alma Faz-me ser melhor E o passado que eu vivi Deixa de existir Enquanto estiver com Deus Se quiseres hoje, agora Ela pode vir Basta orar ao Pai Que tudo vê Ela receber Ansiedade não terás Se tiveres paz Vida nova viverás Se tiveres paz 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 Aqui você é, Little Ant A nice new home O que eu disse? O que eu disse? O que eu disse? Não mais tarts Eu não comiço Tarts Por que essas péssas Não tem as péssas Não Did you, Morana? You did. Tell her. Tell the truth, Morana. Did you eat the tarts and put the crust there? No. But you did! You're lying! The tarts are under your bed. Don't blame your sister. No, it's not fair! It's not fair! Stop!